Muitas pessoas entraram para a história por suas grandes contribuições e feitos. Já outras, deixaram uma marca distinta na sociedade, através dos crimes e das trapaças que cometeram ao longo da vida. Hoje, vamos apresentar uma lista de nove criminosos que usaram de sua inteligência para viverem fora da lei. De golpistas a assassinos, vamos descobrir o nome de alguns criminosos que fizeram história pela violência e fraudes que cometeram. De assalto a bancos, a mão armada, a ataques financeiros e cibernéticos. Vamos entender a proporção e consequência de cada crime e como alguns escaparam da justiça por anos, antes de serem pegos em diferentes momentos e partes do mundo. Número 1 – Albert Spagliari Sobrevivente de guerra, fotógrafo e assaltante O ex-veterano de guerra Albert Spagliari nasceu na França em 14 de dezembro de 1932 e alcançou a fama pela escavação de um túnel em Nice que gerou milhões em dinheiro para o golpista. Onde há sujeira, há latão. Este é o velho ditado do norte da Inglaterra, que significa que pessoas que estão dispostas a sujar as mãos muitas vezes podem ganhar algum dinheiro. Foi certamente o caso de Albert Spagliari, o mentor do maior assalto a banco da França. Ele não deixou nenhuma pista sobre o paradeiro dos bilhões que roubou, viu? Spagliari era um desgarrado que constantemente se encontrava em apuros por seus delitos e roubos. Seu pai morreu quando ele tinha três anos e sua mãe, que tinha uma loja de lingerie, rapidamente se casou novamente, mas o menino odiava o padrasto. Ele saiu de casa aos 17 anos para se juntar ao regimento de paraquedistas que combatia o exército comunista de Ho Chi Minh, na Indochina, atual região da Tailândia, Laos, Vietnã e Cambódia. Spagliari, ferido duas vezes em guerra, foi um sobrevivente condecorado por bravura. Porém, em 1953, ele retornou ao mundo do crime, após invadir um bar em Hanoi, atual capital do Vietnã, sendo preso após tentar roubar os lucros do estabelecimento. Nesta época, ele foi deportado para a França. No final da década de 1960, Spagliari se casou com uma enfermeira e mudou-se para o sul do país, onde abriu uma loja de fotografia em Nice. Seu charme, talento, chamavam a atenção das mulheres, e Spagliari logo se deslumbrou pela fama e prestígio na sociedade da época, até que soube que os esgotos da cidade de Nice passavam perto dos muros do banco Societe Generale. Daí por diante, Spagliari iniciou um plano para o roubo mais ousado de todos os tempos. Primeiro, por precaução, ele alugou um espaço para guardar seu dinheiro, no cofre central do banco, e colocou nele um despertador alto, programado para tocar à meia-noite. Spagliari queria ter certeza que não haveria alarmes acústicos ou de detecção sísmica que estragassem seus planos. Em seguida, ele recrutou uma gangue de vilões de Marsella para percorrerem os esgotos de Nice ao longo de dois meses. No verão de 1976, eles caminharam todas as noites em meio aos dejetos humanos, cavando um túnel de oito metros, aproximadamente 26 pés de altura, que Spagliari exigiu que fosse escorado, além de um poço de mina, e instalaram centenas de metros de cabos elétricos para fornecer luzes ao trecho subterrâneo. Fotos atrevidas de mulheres foram penduradas ao longo das paredes do túnel, que foram reforçadas com concreto, e a polícia encontrou posteriormente restos de refeições, garrafas de vinho e maços de cigarros. Na noite de sexta-feira, do feriado de três dias do dia da Bastilha, eles invadiram o cofre central, fecharam a porta por dentro e abriram 371 cofres internos, antes de partir e na manhã de segunda-feira. De acordo com alguns relatos, Spagliari levou até refeição para seus homens, incluindo vinho e patê, e eles se sentaram no cofre para um piquenique, olha só, passando horas vasculhando os vários cofres internos. O banco não sabia o que havia nas caixas de dentro dos cofres, então o valor da quantia que foi roubada nunca foi revelado. As estimativas variam de 30 milhões a 100 milhões de francos em dinheiro e joias. Quando os serralheiros trazidos pelo atônito banco conseguiram abrir a porta do cofre, que havia sido travada por dentro, encontraram caixas de depósito espalhadas pelo chão, restos de refeições consumidas pela turma e uma mensagem pintada na parede, escrita em francês, sem armas, violência ou ódio. Algumas semanas depois, seguindo uma denúncia, a polícia prendeu um dos ladrões que deu o nome de toda a gangue, inclusive Spagliari, que estava em viagem ao extremo oriente, acompanhando o prefeito de Nice como fotógrafo. O ladrão foi surpreendido pela polícia e preso, assim que o avião, que retornava da viagem, pousou em terras francesas. Em seu julgamento, Spagliari pediu para ver o juiz em seu gabinete. Spagliari, de repente, correu para uma janela, abriu-a e pulou para fora. E ainda gritou com um aceno, Oh, revoar! Em seguida, saiu sentado na traseira da motocicleta de um cúmplice. A polícia francesa nunca mais o viu e o golpista passou o resto dos seus dias vagando entre a... É, pois é, América do Sul e a Europa. Até sua morte, causada por um câncer de pulmão em 1989, na Itália. Número 2. Mamoru Samuragoshi, o Beethoven japonês. Nascido no Japão em 21 de setembro de 1963, um jovem japonês compositor da sinfonia número 1 Hiroshima iniciou sua carreira musical com um anúncio surpreendente. Ele era surdo. O tal jovem era Mamoru Samuragoshi, que aprendeu a tocar piano aos 4 anos de idade. E suas composições e trajetória como autodidata surpreendeu todo mundo, incluindo sinfonias, trilhas sonoras de filmes e temas musicais de jogos, como a música de um videogame Resident Evil. Ninguém nunca duvidou da sua deficiência física ou capacidade intelectual. Inclusive, surgiram até documentários sobre o novo Beethoven, como ficará conhecido por suas composições complexas. Até que, após 18 anos de silêncio, o escritor fantasma Takashi Nigaki, verdadeiro compositor das obras, falou pela primeira vez, após quase 20 anos trabalhando como laranja. A entrevista coletiva foi transmitida ao vivo por um canal de TV japonês e durou mais de uma hora. O homem, que foi o cérebro musical do suposto compositor surdo, é professor de uma escola de música de Tóquio e informou que Samuragoshi, além de não ser compositor, também não era surdo. O escritor invisível, na época do escândalo, tinha 43 anos e afirmou que no início pensou que havia sido contratado como assistente do compositor, mas que depois descobriu que Mamoru Samuragoshi não conseguia escrever nem mesmo partituras e que se sentiu incomodado e preocupado com a ideia de ser cúmplice de um falso Beethoven da era digital. O laranja, em depoimento e entrevistas, informou que muitas vezes quis parar, mas acabava trabalhando como um prestador de serviço por causa do dinheiro. Só que devido à fama de Mamoru Samuragoshi, queimeu que ele fosse descoberto e preso e assim resolveu revelar o segredo do trapaceiro. Número 3, Nathan Leopold e o crime quase perfeito. Nathan era realmente um gênio, pois tinha um quociente extremamente acima da média. Ele entrou na Universidade de Chicago quando tinha apenas 15 anos de idade. Em 1919, se tornou um ornitólogo notável e falava pelo menos cinco idiomas. Em meados da década de 1920, enquanto estudava na Universidade de Chicago, Leopold conheceu um sujeito chamado Richard Lube. Ambos compartilhavam interesse pelo crime e juntos começaram a cometer alguns delitos, como roubo e vandalismo, e acreditavam que detinham a força e conhecimento inatingível, referenciados no conceito Nietzsche Anno, de super-homem. Em 21 de maio de 1924, eles decidiram executar o crime perfeito e sequestraram e assassinaram um jovem adolescente chamado Bob Franklis para demonstrar sua capacidade de encobrir o crime. Leopold tinha 19 anos e Richard, 18. Mas apesar de todas as medidas que tomaram para não serem descobertos, a polícia os surpreendeu ao descobrir um par de óculos com armação muito específica. Na época, apenas três pessoas da cidade usavam aquele modelo de óculos e Leopold era uma delas. A investigação levou à confissão de ambos os jovens que foram sentenciados à prisão perpétua e mais 99 anos de cárcere privado pelo sequestro. Leopold passou a vida na prisão com bom comportamento, até reorganizou a biblioteca, fez trabalho no hospital da instituição e se tornou professor recebendo liberdade condicional em 1958. Posteriormente, se casou, fez mestrada em uma universidade em Porto Rico e deu aulas por lá. Ele morreu de infarto aos 66 anos em 29 de agosto de 1971. Richard Loeb, parceiro do crime, que virou história de cinema, companheiro de crime, de Nathan Leopold, Richard Loeb, nasceu em 1905 em Chicago e sempre chamou a atenção pela sua inteligência excepcional. Ele concluiu o ensino médio em apenas dois anos e se tornou a pessoa mais jovem a se formar na Universidade de Michigan, com apenas 17 anos. O rapaz conheceu Leopold na Universidade de Chicago, como já mencionado. Richard foi o primeiro a confessar sobre o assassinato e sequestro e o julgamento da dupla ficou conhecido como julgamento do século. Ele contribuiu na prisão para a expansão do currículo educacional dos encarcerados e morreu em 28 de janeiro de 1936, com aproximadamente 31 anos, depois de ser atacado com uma navalha enquanto tomava banho na prisão. Em algumas fontes, consta que o jovem que foi assassinado era primo de Richard. Alguns filmes com o tema surgiram nos cinemas em diferentes épocas, como o clássico Festim Diabólico, de Hitchcock, e Estranha Obsessão, de Richard Flesher, além de Colapso do Desejo, de Tom Cullen, e Cálculo Mortal, filme de 2022, dirigido por Barbette Schroeder. Número 5. Charlene Williams. E os crimes de seu marido. Charlene nasceu em 10 de outubro de 1956, na Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de ter vivido em um ambiente familiar, estável e seguro, e ter um alto índice de inteligência, com um QI de 150, acabou se viciando em álcool, além de outras substâncias ilícitas. E em 1977 conheceu Gerald Gallego, com quem rapidamente estabeleceu uma densa relação. Após uma semana juntos, já passaram a morar na mesma casa. Era uma relação violenta. Gerald controlava e maltratava a Charlene, além de explorá-la sexualmente. Em setembro de 1978 começaram seus assassinatos. Juntos, eles submeteram 10 jovens a abusos sexuais e físicos, e em seguida Gerard as assassinou. Charlene era quem sequestrava as vítimas. Ambos foram presos em 1980. Charlene concordou em testemunhar contra Gallego, e reduziu sua sentença a apenas 16 anos e 8 meses de cárcere, sendo liberada em julho de 1997. Gallego, por sua vez, recebeu a sentença de morte, porém faleceu em 2002 devido a um câncer que desenvolveu ao longo do encarceramento. Número 6. Gerald Blanchard. Fraude e roubos de grande escala. Nascido em 1972 no Canadá, Geraldo Blanchard ficou famoso pelos seus complexos roubos, cometidos em três continentes diferentes. Em 1998, quando tinha cerca de 26 anos, Blanchard roubou a estrela. Sabe de quem? Da imperatriz Sisi, um enfeite de cabelo com pérolas e diamantes que pertenceram a Isabel de Baviera, esposa do imperador austríaco Francisco José I, imperatriz consorte da Áustria, de 1854 a 1898. Ele desceu de paraquedas no telhado do palácio em Viena, Áustria, durante uma madrugada, e substituiu a joia por uma réplica. A segurança do palácio demorou duas semanas para descobrir a farsa. E o próprio Blanchard foi quem anunciou sobre a substituição da réplica, quando foi acusado e preso por fraude e roubo contra instituições financeiras no Canadá e nos Estados Unidos. Nove anos depois, a joia original estava no porão da casa de sua avó. Ele foi acusado por 16 casos envolvendo fraudes e roubos nos Estados Unidos, enfrentando uma sentença de 164 anos de cárcere. Porém, no Canadá, foi condenado a cumprir oito anos de prisão, tendo ficado apenas dois anos até receber liberdade condicional pelo seu país. Número 7. Carl Gugarian, o ladrão de bancos. Embora seu nome não seja muito conhecido, ele marcou a história dos crimes de roubo nos Estados Unidos. Nascido em 12 de outubro de 1947, é conhecido como ladrão de bancos de sexta noite. E é um dos criminosos mais prolíficos, pois roubou mais de 50 bancos durante um período de 30 anos, o que lhe rendeu mais de 2 milhões de dólares em lucros. Sua vida criminosa começou cedo. Aos 15 anos de idade, foi preso ao tentar roubar uma loja de doces, ficando internado em uma instituição para menores, durante 18 meses na Pensilvânia. Posteriormente, cursou pós-graduação em análise de sistemas na Universidade da Pensilvânia e fez doutorado em estatística e probabilidade na Universidade Estadual da Pensilvânia. Depois de se formar, ele começou os seus planos para roubar bancos. Em 1973, cometeu seu primeiro roubo estratégico na cidade de Carolina do Norte. Sempre roubava nas noites de sexta-feira, antes da hora de fechar. Portanto, uma máscara e escondendo o tom de sua pele, ele sempre se jogava por cima do balcão, surpreendendo os trabalhadores e enchendo sua bolsa rapidamente e saia em menos de dois minutos do banco. Ele escondia o montante em algum lugar isolado, como bosques e florestas na região, que roubava. E depois retornava de moto até o local para não deixar rastros, dificultando suas pistas para a polícia. Gugasia cometeu esses delitos por décadas, até que duas crianças localizaram seus instrumentos de roubo. Anos depois, escondidos entre os escombros de uma indústria. O criminoso foi preso em 2002 e sua sentença inicial foi de 115 anos de prisão. Mas ele colaborou tanto com as autoridades, que reduziu sua pena para apenas 17 anos. Durante o tempo de cárcere, ensinou matemática a outros prisioneiros, sendo liberado em 5 de maio de 2017, com aproximadamente 69 anos de idade. Número 8. Tom Horne, matador de aluguel do Velho Oeste. Nascido em novembro de 1860, Thomas Horne Jr. Era um homem de muitos ofícios e ocupações. Aos 16 anos, se juntou à cavalaria estadunidense, participando como escoteiro de guerras contra os povos indígenas Apache. Também trabalhou como vaqueiro e cowboy, participando de competições de rodeio em sua região. Até que ingressou no exército estadunidense, tendo posteriormente trabalhado como detetive na agência de segurança de Pinkerton. Só que em 1902, foi acusado do assassinato de Willie Nickell, o menino de 14 anos, filho de um fazendeiro, com quem Tom mantinha uma constante disputa como concorrente de competição. Embora a culpa por este crime tenha sido contestada, Tom foi acusado por outros 17 assassinatos. Porém, além de todos os outros ofícios, Tom se tornou um matador particular. contratado para assassinar pessoas, ficando impune durante longos anos em anonimato. Ele acabou sendo condenado e enforcado em 20 de novembro de 1903. Número 9. Vitor Lustig. O homem que vendeu a Torre Eiffel. Será que é possível vender um monumento nacional? Será? Daquele tamanho? Sabemos que não, não é? Porém, Victor foi um conhecido golpista que teve a ousadia de tentar vender a Torre Eiffel duas vezes. Nascido em 4 de janeiro de 1890, no Império Austro-Húngaro, seus golpes ocorreram tanto na Europa como nos Estados Unidos. Mas foi a fraude de uma suposta venda da Torre que deixou seu nome famoso na história de crimes. Em 1925, quando Lustig vivia em Paris, ele soube que o icônico símbolo da capital francesa passava por dificuldades de preservação e gestão. Em um periódico da época, ele leu em uma manchete que alguns parisienses achavam melhor remover a Torre, para evitar os gastos excessivos do governo em manutenção e gestão do novo monumento. O noticiário do jornal que despertou a ideia de falsificação de documentos oficiais. Assim, Victor se passou pelo diretor do Ministério dos Telégrafos, ao se comunicar com um grupo de empresários de metal, declarando que a torre seria removida. O golpista convenceu uma pessoa do grupo de empresários a comprar o monumento público e, por isso, recebeu uma quantia equivalente a 70 mil francos, como um dinheiro de um suposto suborno que garantisse ao membro do grupo de metais a posse e compra da torre. A vítima, André Poisson, nunca alegou contra o façante. Tamanha vergonha que passou pela compra de algo inventável. Em seguida, o estelionatário Victor Lustig fugiu para os Estados Unidos com dinheiro. E dizem ainda que ele deu um golpe no lendário Al Capone, aplicando o dinheiro do mafioso em um banco. Mas que coragem, hein? Que loucura em cada história. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!